E aí beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo para você mais informações sobre o novo Forza Horizon 5 que vai chegar para a gente dia 9 de novembro. Para quem comprar a versão completa vai poder jogar a partir do dia 5 de novembro. Quem tem a Game Pass a partir do dia 9 já vai poder pegar o Forza Horizon 4 aí no lançamento oficial. Então como eu havia imaginado os desenvolvedores, um desenvolvedor só acredito que ele trabalha na parte de mixagem de áudio. Hoje ele foi lá falar um pouco sobre a questão de captura de áudio dos carros e esse foi um pedido da comunidade do Forza para melhorar o som dos carros. O bacana é que a Playground Games ela escuta a comunidade e foram lá e fizeram uma análise certinha para ver se estava tudo ok. Inclusive vai ser muito bacana o próximo Forza Horizon 5 no quesito de captura de áudio. Melhorou muita coisa e vamos ver o que dá para a gente absorver dessa última transmissão que teve pelos desenvolvedores. Só para você ter uma ideia, a equipe da Playground Games confirmou que vai ter mais de 320 novas fontes de som do motor do carro. Isso é uma coisa que para mim seria impossível porque, cara, como que eles analisaram o som de cada item diferente que você coloca no carro? Porque como o Forza tem uma gama muito grande de opções de modificação, você às vezes coloca um turbo ou coloca um escapamento. Então cada uma dessas peças que você vai alterando lá, você vai mudando o som do carro e você vai poder ouvir em tempo real. Cada alteração que você fizer, você vai tipo poder... O Need for Speed Hit tem isso, né? De você poder ouvir o som do carro. Mas o Forza Horizon 5, no momento em que você está colocando as peças, você já vai poder ouvir o som do carro pelo que a gente viu durante essa live. Deu para perceber que durante a transmissão, o desenvolvedor e o rapaz que trabalha na parte de mixagem de áudio, eles estavam muito animados em confirmar que cada carro vai ter seu próprio som. Não vai ser aquele mesmo som que nem a gente corre na classe S2, no Forza Horizon 4, que aqueles carros com aquele mesmo som V12 que é repetitivo. Para a gente que é do modo competitivo, isso é muito chato. E eles estavam bem animados em dizer que cada carro vai ter o seu som próprio. É isso mesmo, os desenvolvedores ficaram animados em confirmar que cada carro do Forza Horizon 5 vai soar único e diferente. Olhando por esse lado, dá para perceber que os desenvolvedores, eles deram atenção para a galera do competitivo, né? Porque quem se preocupa mais com essa questão de som dos carros é mais a galera do competitivo, tal, que sempre está fazendo modificações e levando os carros para o modo online. E a gente, no modo online, a gente só escuta barulho de som V8 na classe S1 e V12 na classe S2. Dá até para você identificar o que o cara colocou no carro. E agora com essas modificações de áudio, né? Que os engenheiros de som estão fazendo no Forza Horizon 5 vai ser mais difícil. Porque cada item que você coloca no carro, no motor do seu carro, ele vai dar uma tonalidade de som diferente. Agora resta a gente saber o seguinte, por exemplo, a gente viu durante esse vídeo que os desenvolvedores estavam capturando o som dos carros com motores originais, como foi feito no Forza Horizon 4 também, né? Então, eles capturam o som dos carros originais. A gente sabe que a Ferrari, a 488 pista, a gente tem vários carros no Forza Horizon 4 que o som original do carro é perfeito. Mas e aí? No modo competitivo, a gente vai poder utilizar esses carros com sons originais ou a gente vai ter que colocar o motor do Forza? Eu não vi a comunidade fazendo essa pergunta. Porque geralmente o motor que é o do Forza lá, que é o V12, o V8, o V10, geralmente eles têm os sons iguais. Eu estou torcendo para que os desenvolvedores, por exemplo, vamos pegar o V8 da Mercedes. Então, esse aqui é o som do V8 da Mercedes. Vamos pegar o V8 da BMW, o V12 da Lamborghini, o V12 de outra marca de outro carro, com a característica do V12 do som deles, não aquele mesmo som V12 que é enjoativo na classe S2, por exemplo. Eu falo isso porque quando o cara quer fazer um carro, no nosso ponto de vista do nosso canal aqui, quando a gente vai fazer um carro para ser competitivo, a gente não fica escutando o barulho do motor do carro na hora de escolher as peças. A gente escolhe a melhor combinação possível. Tomara que essas combinações nos traga um som pelo menos original da fabricante daquele carro. Tomara que os motores que são edição Forza não sejam com o mesmo som. Acredito que não vai ser porque eles fizeram um trabalho assim perfeito. Deu para a gente perceber que eles mostraram só a parte da questão de configuração de motorização ali, né? Eles ficaram conversando um pouco, não deu para a gente escutar muito o som, mas deu para perceber que cada variação que você faz ali, ele muda um pouco a frequência de áudio do motor. E eu não sei se você percebeu, mas quando eu vi ele mostrando ali, fazendo as modificações, o layout, cara, me lembrou demais o Forza Horizon 2. Na hora que eu vi assim, ele está dando um exemplo do Forza Horizon 2, depois eu vi que era do Forza Horizon 5. Eu gostei desse layout aí. Uma pena que a gente viu ali que ele só ficou no quadradinho do motor, né? Ele não saiu daquela parte ali que poderia mostrar para a gente as modificações visuais que eles disseram que vai ter e muito para a gente. Olha só, eu estou fazendo um react da live ainda, tá? E estou trazendo as informações para você aqui para me agilizar o mais rápido possível isso aqui. E eu cheguei em uma parte da live aqui que me deixou mais tranquilo, tá? E a gente vai descartar uma parte aí que eu comentei antes. Atualizações do motor também vai ter som único de cada carro, tá? Ainda bem que a gente não vai ficar com aquele som enjoativo, o mesmo som V8, o mesmo som V12. Então, até atualizações dos motores vai ter som característico. Isso vai ser muito, muito bacana, cara. Aí, eu acabei de traduzir aqui também que até o som dos pneus dos carros foram atualizados, com ruídos diferentes para cada carro e cada tipo de pneu vai ter um ruído diferente. Mano, que trabalho, mano. Que jogo de corrida que vai chegar nesse nível aqui, velho. Isso aqui é um absurdo, mano. E, velho, lembrando aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo que eu faço, de ir traduzindo e trazendo as informações simultâneas aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, me ajuda aí e se inscreva para a gente chegar nos 50 mil seguidores aqui no canal para me trazer mais informações e dicas para você do Forza Horizon. Mano, uma característica legal que ninguém reclama que tem na desenvolvedora do Forza Horizon, que é a Playground Games, é que eles observam os seus concorrentes e tenta fazer e melhor ainda, né? Que nem o Need for Speed Heat, ele tem a opção de você colocar as peças no carro e depois você escuta o som do carro, né? Agora o Forza Horizon tem essa opção também, só que, na minha opinião, um pouco melhor ainda. Por quê? No momento em que eu coloco qualquer peça de motor de carro, eu já posso escutar ali em tempo real a diferença de som dele. É por isso que eu falo, os outros jogos de corrida são bons, só não tem física, né? Os desenvolvedores também confirmaram, isso é óbvio, né? Que a questão de qualidade de som mesmo, você vai poder ouvir o máximo de qualidade de som nos novos consoles, né? Porque eles vão ter melhores tecnologias comparado com o Xbox One, por exemplo. Os desenvolvedores também confirmaram que eles não vão utilizar mais o método antigo de captura de áudio, que é semelhante a capturar o som do carro dentro de um estúdio, só o som do carro mesmo. Dessa vez, a captura de som é em um ambiente externo para te dar a maior fidelidade possível. Algumas coisas foram confirmadas também durante esse evento, óbvio, né? O Forza Horizon 5 vai ter a maior lista de carros do lançamento de todo o Forza Horizon que você já comprou aí. Então, a gente vai ter uma porrada de carro já no lançamento, mesmo você comprando a versão mais básica do jogo, vai ter um monte de carro. Foi confirmado também mais de 500 novas trocas de motores. Olha a quantidade! A Playground Games, que é a desenvolvedora, quer garantir que seu carro sempre soe único e realista. Por isso que eles adicionaram toneladas de opções de modificação de motor com alteração de áudio. Então, nesse quesito aí, a gente pode ficar tranquilo. O desenvolvedor da Playground Games também confirmou que na próxima live eles vão mostrar o mapa, vão mostrar o mundo e os 11 biomas do México. Então, pode ficar tranquilo. Para de ficar vendo aí vídeo de mapa fake no YouTube, porque na próxima live a gente vai ter o mapa oficial. Então é isso, meu querido. Deixa o like e manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. Me ajuda a chegar a 50 mil seguidores para eu continuar trazendo mais dicas para você. Eu vou deixar no finalzinho aí algumas capturas de áudio para você ter uma ideia de como que vai ser o som do jogo. Até o próximo vídeo! E aí O que é isso? Tchau, tchau.